Estamos aqui na demonstração da nova colhedora Valtra BE 1035 e um dos grandes diferenciais que a máquina apresenta é o processo de telemetria, que praticamente é o gerenciamento total da máquina através do nosso concessionário e também pelo cliente. O processo de telemetria da nova colhedora, através do programa Acomode, tanto o cliente ou o concessionário pode monitorar a máquina em tempo real direto da usina ou até no próprio escritório do cliente. Esse monitoramento é muito importante, principalmente nas nossas demonstrações, que nós, fábricas e até o concessionário, a gente tem as informações de tempo real da máquina. São mais de 25 itens que nós podemos monitorar do equipamento. Podemos monitorar a velocidade, podemos monitorar a velocidade do extrator primário, as pressões que ocorrem tanto do corte de base também, temperaturas do próprio motor, temperatura do óleo hidráulico, do líquido de aferrecimento do motor, então esse monitoramento também é importante, porque eu posso criar os relatórios gráficos e posso utilizar para o nosso treinamento de campo. Se o operador está demorando para realizar uma manobra de cabeceira, ou ele permanece em alta rotação, sem estar trabalhando com a máquina, ou a máquina está parada ociosa em rotação alta, isso tudo a gente pode monitorar através do Acomode, da telemetria que está instalada nessa colhedora, e as outras que estão fabricadas também estão saindo com o sistema. O monitoramento é muito importante para que a gente tenha a eficiência total do equipamento, principalmente nos treinamentos que a gente realiza, tanto na demonstração ou depois que a máquina é entregue para os nossos clientes. Outros benefícios que nós encontramos na colhedora VALTA BE1035, eu posso dizer que a colhedora hoje, ela apresenta um conforto para o operador, uma simplicidade operacional, gasto menos de uma hora para ensinar os operadores que já têm um conhecimento em colhedor de cana, podemos falar da visibilidade de cabine também, que facilitou muito hoje o operador ter o processo de colheita, tanto noturno ou diurno, com essa nova visibilidade da cabine, a iluminação também da cabine, todas as iluminações que a máquina apresenta são da tecnologia LED, para os trabalhos noturnos, isso é muito importante, porque melhora a visibilidade do operador nos trabalhos noturnos. A questão do conforto, continuando pelo conforto, a cabine apresenta conforto, porém também nós temos a questão de segurança também, a máquina apresenta sistema de segurança para que não ocorra nenhum problema de segurança, tanto para o operador, até pelo próprio equipamento. E a gente pode também destacar a questão do corde de base, nossa máquina apresenta o copiador de solo, é um copiador de solo que realmente o operador consegue regular com facilidade, nossa máquina também, tanto o sistema de corde de base, apresenta ajuste do ângulo de corde de base, isso é importante a gente salientar, porque o cliente às vezes, ele acha que a máquina quando chega da fábrica, ela tem aquele ângulo de corte e não pode ser alterado. Não, você pode alterar também a questão do ângulo da posição das facas do corde de base. E nós não podemos esquecer também que a nossa colhedora Valter P1035, ela também tem a opção para colher o plantio combinado, praticamente duas linhas do combinado. Então nós temos uma máquina também preparada para o combinado. Não podemos esquecer também que a Valtra também apresenta para a nova colhedora o kit muda. O kit muda em relação aos nossos concorrentes do mercado, é um kit que tem um diferencial para utilizar uma esteira de borracha, e não somente o rolo emborrachado. A esteira de borracha, ela consegue ter uma área de contato maior da cana, e levar essa cana até o sistema de picador, e com isso, a gente consegue ter uma viabilidade de gemas viáveis maior do que os nossos concorrentes também. Então está disponível também o kit mudas para a nova colhedora Valter P1035. Nós não podemos deixar de salientar também a questão da limpeza. A limpeza do extrator primário é uma característica muito forte dessa coletora, que o operador consegue regular, porém o gestor também da frente de colheita, ele tem o seu próprio cartão, que ele coloca o cartão, configura a velocidade, e o operador praticamente só vai operar a máquina. Então nós temos controles que a gente consegue fazer pelo gestor, da própria frente de colheita, e o operador simplesmente operar a colhedora. Então são pontos importantes que a gente pode ressaltar. Não esquecendo mais um ponto aqui, que são vários, O motor, o motor hoje da nova colhedora Valter P1035 é o motor da Acopower. É um motor 9.8 litros de sede cilindro. Esse motor é totalmente agrícola, tá? O desenvolvimento dele, a utilidade dele está em todos os nossos equipamentos agrícolas. Então realmente dá uma eficiência, um desempenho maior e um baixo consumo. Esse diferencial dessa máquina está sendo o consumo dela. Nós estamos conseguindo consumos baixos na faixa de 36, 37 litros por hora, tá? E nós já tivemos campos de demonstração, conseguimos colher até com 50 toneladas horas, tá? No espaçamento de 50, tá? Então essa máquina realmente ela tem grandes vantagens. Hoje ela está preparada para entrar principalmente numa condição de canavial, que é essa que nós estamos aqui agora, é uma condição de cana deitada praticamente, um TCH de 80 toneladas. Então ela está preparada para fazer o processo de colheita em qualquer situação de canavial. Esses são os pontos aí que a gente está abordando, são vários outros também que a gente pode estar ressaltando aqui, mas é uma máquina preparada e principalmente com conforto para o operador e facilidade na operação.